Seguimos em Brasília porque representantes dos maiores bancos do Brasil se encontraram ontem com o presidente Lula para discutir o cenário fiscal do país. Na avaliação do setor, Lula mostrou interesse em manter o equilíbrio nas contas públicas. André Anelli. Na reunião do presidente Lula com a Federação Brasileira dos Bancos e representantes das principais instituições financeiras do país, ficou definido que os bancos vão atuar em conjunto com o governo federal para discutir formas de reduzir a taxa básica de juros, a Selic. O debate sobre o tema será feito no âmbito do Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, que reúne membros do Executivo Federal e da sociedade civil. Atualmente, a Selic anual é de 10,75%, patamar que já gerou diversas críticas do presidente Lula ao Banco Central. Sem conseguir a queda no índice pela autarquia, o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, afirmou que a entidade vai ajudar o governo federal a buscar formas de baixar os juros, porque o atual número também não seria do interesse dos bancos. Nós acreditamos que esse é o momento de aproveitar essa janela, que o Brasil está crescendo, com a inflação controlada, para que a gente possa, do ponto de vista estrutural, atacar alguns problemas importantes. O presidente Lula, que, portanto, então autorizou que nós formalizássemos, no âmbito do Conselhão, uma frente, um fórum, para debater as causas elevadas dos juros bancários. Aos bancos não interessam termos taxas de juros elevadas. Quanto mais altos foram os juros bancários, maior o risco de crédito, maior a inadimplência. O que nós queremos é um ambiente de crédito sadio, que possa permitir condições mais favorecidas de concessão de crédito para as famílias, para as empresas. O que nós queremos é que a economia possa ser previsível, estável, com inflação baixa, controlada. De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o Conselhão com a FEBRABAN, pela queda dos juros, deve ser colocado em prática já em outubro. E a expectativa é que os resultados sejam apresentados em meados de fevereiro do ano que vem. Além desse tema, o presidente da FEBRABAN afirmou ainda que a entidade pediu ao presidente Lula para evitar ruídos com potencial de gerar instabilidade econômica. Isaac Sidney afirmou que o presidente Lula também se comprometeu com o equilíbrio fiscal entre receitas e despesas do governo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participou desse encontro com banqueiros, já havia negado que a reunião iria debater questões tributárias. Uma das possibilidades era que Lula levasse aos bancos uma das propostas para compensar a perda de arrecadação com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. Seria a taxação de quem ganha mais de R$ 1 milhão por ano. Pelo menos oficialmente, os participantes do encontro afirmaram que o tema não foi discutido especificamente, já que o foco era o cenário econômico brasileiro de maneira geral. De Brasília, André Anelli.